Tio Bega Tio Bega Chego na festa Primeira farinha de bolo é pra mim Minha nova amiga mulata Sou quer brincar Mendo é boneca Eu sou boneca Ela brinca comigo Trap, eu trap, trap, trap Chego na festa, duas garapas de copa Põe na pasta, ninguém me fala Eu sou trap Eu tenho um dreide Flá, flá, flá Olha pra minha cara Tenho talento, eu sou criança Não me encara Com essa cara, você nem me assusta Tenho meu tio bandão Lá na munhava Aqui é minha área Levas furadas, apanham a malária Come aqui, meu puto Uma ala pra tio de merda Tio Dela Vega Tio Kiba Aue, tio Xaba Wander Sou querido, eu faço trap Tio Bega Tô de bolo aqui na trap Duas semanas sem gravar Tinha saudade Flá, flá Querem virar comigo Mostra da cupida Sempre em casa Tô num bolo Limo, tô jogando Game Esse é o meu gome Ninguém sai o seu Tio Bega 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 Obrigado.